E agora a gente fala do seu carro, é hora do quadro Na Oficina. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Na Oficina e hoje nós vamos falar com você que já comprou um carro usado ou está pensando em comprar um. O nosso especialista vai dar dicas importantes para que você não saia no prejuízo na hora de negociar. Bom, o primeiro passo para quem vai comprar um carro usado é levar o veículo num especialista para que ele verifique se alguns itens estão em bom estado. Mesmo verificando a situação de algumas peças antes de finalizar a compra, não dá para prever quando o carro vai dar problema, mas dá para ficar atento aos sinais de que algo não está bem. Um deles é o aumento de consumo de combustível. Agora o Lucas Lima vai explicar quais são as primeiras peças que precisam ser trocadas por quem comprar um carro de segunda mão. Um dos itens mais importantes que exige a troca assim que você compra um carro usado é o elemento do filtro de ar. Esse elemento vai dentro do purificador de ar e ele tem a função de filtrar o ar que entra dentro do motor. E um filtro de ar, por exemplo, entupido ou com muita sujeira pode causar um aumento de 10% a 20% no consumo de combustível do veículo. Outro item indispensável também na hora da revisão é o filtro de óleo. Não adianta somente trocar o óleo do motor do veículo e esquecer de trocar o filtro. Afinal, todas as partículas, todas as impurezas do óleo antigo ficam alojadas aqui dentro. Outro item de extrema importância para o bom funcionamento do veículo é o filtro de combustível que também tem a função, como o próprio nome já diz, de filtrar, só que no caso dele ele filtra o combustível. Existe um outro filtro conhecido como filtro de cabine comum. Algumas pessoas também conhecem como filtro do ar-condicionado que exige a tensão e exige troca também. Aqui você pode ver um filtro de cabine que está na hora de efetuar a troca, né? Certo? E aqui um filtro que nunca foi trocado. Vamos saber então quanto custa os filtros que precisam ser trocados? Um filtro de óleo, por exemplo, para um carro popular está custando na faixa de 30 a 40 reais. Um elemento filtro de ar, por exemplo, está custando na faixa de 15, 30 até 50 reais para carros populares. O filtro de combustível também, 20 a 40 reais para carros populares também. Além dos filtros que o Lucas Lima explicou, tem mais peças que precisam de uma atenção especial se o carro que você comprar já for usado. Escapamento também é um item que precisa de atenção. Se nele houver algum furo ou alguma oxidação, algum tipo de avaria, pode estar se aumentando o barulho emitido pelo carro e também pode ter um aumento da emissão de poluentes, caso ele esteja furado. O catalisador também é um item que você precisa ter uma atenção especial. Um catalisador entupido, por exemplo, pode também acarretar o aumento do consumo de combustível em até 20%. Bom, essas foram as dicas do Na Oficina de hoje. Não esqueça que a gente também está na internet. É só acessar o nosso portal, o SBTinterior.com e eu te espero na semana que vem, aqui no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri